Seca Kama Mudança de jogo iraniana na guerra ucraniana, Rússia se preparando para a mobilização. Depois que as forças armadas da Ucrânia obtiveram sucesso na região de Kharkov e não conseguiram desenvolver sua ofensiva na região de Kherson, o avanço ucraniano ao longo de toda a linha de frente ucraniana parou. Nos últimos dias, nenhum dos lados em conflito declarou vitórias do leste ou no sul da Ucrânia. Na região de Izium, as forças russas ainda controlam os distritos orientais da cidade de Kopiansk. Os russos também ocupam suas posições em Krasnilman, Iampol. Nenhum dos lados ainda não conseguiu o controle da cidade de Sviatogorsk. Por sua vez, as forças ucranianas tentam atacar a frente de Oskol. Após algum avanço das forças russas na região de Bakhmut, as linhas de frente na área permanecem inalteradas. Os confrontos continuam na zona industrial de Soledad. Os lados estão lutando pelo controle da estrada Bakhmut-Lizvichansk. Ao longo da rodovia, os militares ucranianos controlam Belogorovka e Yakovlevka. Os russos continuam lutando e avançando em Spornoui. A luta continua na zona industrial de Bakhmut. Grupos de assalto russos continuam invadindo a vila de Zaitsevo, a sudeste da cidade. Na região sul de Kersun, as forças ucranianas sofreram pesadas perdas e se voltaram para a defesa na área de Andrévika. Enquanto outra tentativa ucraniana de atacar posições russas perto de Ternovipodi, foi repelida. Os russos também conseguiram expulsar os ucranianos de suas posições perto de David Ombrood, causando perdas de mão de obra e equipamentos. Enquanto os parceiros ocidentais de Kiev, continuam a pagar pelo exército ucraniano e aumentar os suprimentos militares para o país devastado pela guerra, os militares russos teriam implantado drones fabricados no Irã, para caçar os sistemas de artilharia estrangeiros nas linhas de frente ucranianas. Os militares ucranianos confirmaram as perdas infligidas por drones suicidas Shaed 136, de fabricação iraniana. As forças de Kiev já perderam pelo menos dois obuses autopropulsados de 152 milímetros, dois obuses autopropulsados de 122 milímetros, e dois veículos blindados BTR, como resultado de ataques de drones suicidas iranianos. Os militares russos destruíram um obus rebocado M777 de 155 milímetros, fornecido pelos Estados Unidos, com um drone suicida durante um teste aparente. De acordo com vários relatórios, os drones iranianos, Shaed 129, também estão sendo usados pelos militares russos para atingir fogo de artilharia. Os drones iranianos podem se tornar o divisor de águas nas linhas de frente ucranianas. Eles operam a uma altitude de cerca de 7.500 metros. O alcance declarado do Shaed 136, é de 2.500 quilômetros. Assim, a artilharia estrangeira usada pelos militares ucranianos para bombardear os territórios da República Popular de Donetsk e da República Popular de Lugansk, pode se tornar um alvo fácil para eles. Os drones iranianos também fornecem uma velocidade operacional de até 150 km por hora, 20 km por hora a mais do que o drone turco Bayraktar, do qual Kiev tanto se orgulha. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirmou que o equipamento militar russo efetivamente, combate as armas ocidentais na Ucrânia. Falando aos chefes das empresas de defesa russas, Putin disse que as armas russas usadas durante a operação militar em andamento de Moscou na Ucrânia, mostram alta eficiência, e que antes de tudo se refere à aviação, mísseis de alta precisão de longo alcance, bem como a artilharia de foguetes e veículos blindados, dentre outros ativos militares. Essas armas ajudam as forças russas a destruir a infraestrutura militar, postos de comando, e equipamentos inimigos, bem como atingir locais de formações nacionalistas, minimizando as perdas entre o pessoal russo na Ucrânia. O presidente russo lembrou que, de fato, todos os estoques de arsenais da OTAN foram lançados para apoiar o atual regime em Kiev. Segundo ele, a Rússia deveria estudar os arsenais ocidentais de armas usadas na Ucrânia para melhorar o equipamento militar nacional. Isso significa que devemos e podemos estudá-los, esses arsenais, e como eles estão sendo usados contra nós. Devemos aumentar qualitativamente nossas capacidades, a partir de nossa experiência, melhorar nosso equipamento militar, e nossas armas, se necessário. Legenda Adriana Zanotto